Agora, na Rádio Manaim, Lâmpada para os Meus Pés. 10h31, agora, Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno, a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira e hoje é dia do Lâmpada para os Meus Pés. Toda segunda-feira você acompanha o Lâmpada para os Meus Pés, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, levando até você o Lâmpada para os Meus Pés, as informações, né? É isso mesmo, toda segunda você ouve o quadro Lâmpada para os Meus Pés, que traz o assunto da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos a partir de agora com você na TV Manaim, que Deus abençoe a TV Manaim no canal 126, nós estamos no canal 85, mudou, 85 no canal Sky Livre. E também pelas nossas multiplataformas, né? Estamos aí pelas multiplataformas, no YouTube. E olha, já abra aqui o nosso quadro Lâmpada para os Meus Pés, pedindo a você. É um pedido aqui muito especial. Posso fazer um pedido especial? Compartilhe o link. Você está assistindo, você vai assistir, você vai participar conosco e você vai compartilhar esse link. Compartilhe o link para a sua família, para os irmãos da sua igreja, né? Compartilhe, faça uma oração antes, para que essa pessoa conheça mais da Palavra de Deus, conheça os ensinamentos, a doutrina e Deus, e deixa Deus operar. O Espírito Santo vai realizar a obra, né? Então faça isso, compartilhe o link. Amém? Posso contar com você que está nos assistindo, nos ouvindo? Amém, que bom, que bom. Louvado seja Deus por isso. Hoje é dia 11, 11 de março de 2024. Ontem nós tivemos a nossa Escola Bíblica Dominical e olha, diferente, né? Diferente porque é sempre maravilhosa a Escola Bíblica, mas ontem foi diferente, que foi a gravação, foi ao vivo, lógico, a partir do Manaim de Domingos Martins, no Estado do Espírito Santo, por isso que é um pouquinho diferente, né? E quem está aqui comigo para falar mais sobre essa EBD que foi feita ali no Manaim de Domingos Martins é o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, bom dia, Pai do Senhor Jesus. É diferente, já faço, já entro aqui com a pergunta. É diferente, né, pastor, quando faz ali a RBD no Manaim aqui do Espírito Santo, né, pastor? Pai do Senhor. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor. Realmente foi uma coisa extraordinária, maravilhosa. Sempre que a gente está no Manaim, os irmãos ali participando, né? E aqueles que estão em casa e nas igrejas percebem ali o nível de participação dos irmãos presentes ali no Manaim e é realmente diferente, porque se trata, inclusive, de um momento em que terminou um seminário, os irmãos estão na alegria, né, Jorge? A alegria ali da participação do seminário e realmente a gente nota que é realmente bem diferente. Glória a Deus por isso. É verdade, diferente porque quando termina ali o seminário, logo, logo, os irmãos vão até os pastores para fazer um comentário sobre a escola bíblica, né, pastor? Isso, exatamente. Ocorre muito isso. Ocorre muito. Então, geralmente, quando faz o seminário aqui do estúdio, demora só um pouquinho. Às vezes o irmão manda pelo WhatsApp, manda um e-mail, né? Mas ali não. Terminou o seminário, imediatamente os irmãos já vão conversar com os pastores, falando da experiência, contando dos resultados, né, das vitórias alcançadas, do entendimento da escola bíblica. Por isso que a gente está comentando aqui que é um pouquinho diferente. Amém, Jorge. Glória a Deus. Bom, deixa eu cumprimentar aqui os nossos queridos pastores que já estão a postos, né? Pastor Gerson Belúcio, um abraço aos irmãos aí de Portugal, os irmãos da Europa, nos acompanhando. Pai do Senhor Gerson. Pastor Gerson já está aí com a gente, firme e forte, né? Pai do Senhor, querido. Tudo bem? Olá, Jorge Pessoa. Cumprimento a você também, pastor Gilson, pastor João Cidade, pastor Ricardo, pastor Samir, com a paz do Senhor. Cumprimento também os nossos queridos, fiéis ouvintes do Lâmpada, com a paz do Senhor, desejando a todos um excelente programa. Vamos ao nosso trabalho, Jorge. É verdade. Seguindo ao nosso trabalho, quero cumprimentar também o pastor João Cidade, diretamente aí de São Paulo. Pai do Senhor, pastor João. Bom dia, Jorge. Pai do Senhor, alegria estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira para mais um Lâmpada. Meu abraço a todos os nossos irmãos, nossos queridos ouvintes no Brasil, no exterior, também os pastores aí da bancada, pastor Gilson, pastor Gerson, pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo. Vamos seguindo, Jorge. Seguindo então, voltando para a Europa, falar com o pastor Ricardo Azevedo, que está em Portugal, a igreja aí de Odivelas. Um abraço aos irmãos do Manaim também, em Portugal. Pai do Senhor, pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Jorge. A paz do Senhor aos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada, para os meus pés. Amém. Deixa eu cumprimentar também o pastor Samir, que já está aqui conosco. Pai do Senhor, pastor Samir, tudo bem? Pai do Senhor, Jorge, pai do Senhor, queridos ouvintes, companheiros da bancada, alegria de estarmos juntos mais uma vez. É verdade, alegria de estarmos juntos mais uma vez, que Deus abençoe. E agora sim, o pastor Gilson Souza fará aqui uma breve introdução e já na sequência com os comentários da Escola Bíblica Dominical de ontem, dia 10 de março. Pastor Gilson, fica à vontade para fazer uma introdução aqui sobre a Escola Bíblica, aqui no Lâmpada. Amém, Jorge. Jorge, eu até quero aproveitar aqui o pastor Ricardo, né, falando, ele me enviou ontem umas fotos do culto lá em Odivela. Jorge, que coisa extraordinária, igreja lotada, não tinha mais aonde colocar gente no culto. Fomos várias fotos aqui que ele mandou para mim. Eu fiquei maravilhado como que a igreja de Odivela está crescendo e visitantes de oculto aqui, a gente percebe na foto que não ficou um lugar vazio, todos preenchidos, muita gente ainda chegando, coisa maravilhosa. Deus abençoe o ministério do pastor Ricardo Azevedo, né, para que a igreja ali possa continuar crescendo. Glória a Deus. Mas falando sobre o assunto da Escola Bíblica, nós cada vez mais que estudamos o livro de Cantar de Salomão, nós nos vislumbramos, ficamos maravilhados, porque os segredos de Deus são impenetráveis, né, como disse o apóstolo Paulo naquele hino que ele compôs na Carta aos Romanos, capítulo 11, bem no finalzinho da carta, né, ficou maravilhado. Porque, veja bem, quando você pega um livro na Bíblia que tem conteúdo doutrinário, uma das coisas que esse livro não pode deixar de apresentar é a trindade, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o livro de Cantar, mesmo sendo um livro de conteúdo de linguagem, né, poética, nós encontramos ali o conteúdo profético profundo e não só a identificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também a condição da igreja, o que que representa a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo para a igreja. Então, isso realmente nós vimos com muita propriedade nesse estudo da Escola Bíblica Dominical e isso marcou muito a nossa Escola Bíblica Dominical. Sem contar também a interação, Jorge, do livro de Cantar de Salomão com os demais livros da Bíblia. Você vê o Cantar de Salomão, a ligação dele com o Apocalipse, com os Evangelhos, com as parábolas, você vai ver, inclusive, com os Salmos, né, os Salmos. Dessa vez, agora, nós vimos a questão dos Salmos, citando exatamente aquilo que estava profetizado no livro de Cantar de Salomão, falando sobre a sombra do Onipotente, coisa extraordinária. Então, realmente, irmãos, foi uma palavra introdutória, podemos dizer, que foi um assunto da Escola Bíblica sobre o livro de Cantar de Salomão muito proveitoso. E nós vamos já dar sequência, então, aqui, já convidando para fazer o primeiro comentário, né, o comentário da primeira pergunta, porque a primeira pergunta tem uma composição de quatro letras. Então, a letra A e a letra B estão na responsabilidade do pastor Gerson Bellucci, que ele vai comentar a pergunta número 1, a letra A e a letra B. A paz do senhor, pastor Gerson. Muito bem, irmãos, vamos à pergunta 1A e B. Lendo Cantares, capítulo 2, versos 1 a 6, identifique as figuras proféticas que se referem. Item A, a Deus o Pai. Item B, ao Senhor Jesus o Filho, citando os textos. Então, o texto a ser citado é Cantares 2, verso 3, que diz, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar. Respondendo a pergunta A, a Deus o Pai, o Pai está identificado, meus irmãos, nesse versículo 3 e a figura profética é a sombra. Na expressão desse versículo, Cantares 2, 3, a igreja anseia por descansar no Senhor das grandes lutas, lutas estas enfrentadas em toda a sua história, em toda a sua existência. Lembrando dos irmãos da igreja primitiva, eles descansaram à sombra do Senhor e passaram para o Senhor através da morte física. Agora, nos últimos dias, a igreja descansa à sombra do Senhor por meio do arrebatamento. Ela vai descansar através do arrebatamento. Então, a igreja fiel busca a presença do Pai para descansar do calor, das lutas, das provas deste mundo. Portanto, à sombra do Pai, a igreja encontra descanso para a sua alma. Desejo muito a sua sombra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a resposta B fala ao Senhor Jesus, o Filho. Então, a resposta é a seguinte, irmãos. A figura profética do Filho, o Senhor Jesus, no mesmo versículo, Cantares 2, 3, referindo-se ao destaque da macieira entre as árvores do bosque. Diz o texto, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Então, quando destaca a macieira entre as árvores do bosque, comparado ao destaque do amado, do Senhor Jesus, entre os filhos. Então, o destaque do Senhor Jesus é como sendo o único Salvador e Senhor. É o fruto doce ao paladar, que fala do alimento que a igreja fiel encontra no amado. Então, o Filho está identificado no versículo 3, na figura profética da macieira entre as árvores do bosque. Então, meus amados, a figura profética da macieira refere-se ao desejo da igreja fiel, pelo seu fruto, por sua sombra, comparando o Senhor Jesus a esta árvore, que se destaca entre as demais pela sua sombra acolhedora, mas também pela doçura do seu fruto ao paladar. Assim, meus amados, é o Senhor Jesus para nós, como o único Salvador, como o único Senhor que nos deu o doce fruto da sua salvação. Glória a Jesus por essa aplicação profética tão maravilhosa. Passo a palavra, Jorge, a você novamente. Amém. Obrigado, Pastor Gerson, pelas respostas, pelos comentários. Louvado seja Deus por isso. Pastor Gilson Souza, vamos para a próxima agora. Vamos, a nossa próxima pergunta, Jorge, é a pergunta número 1 agora, a letra C e a letra D, e está na responsabilidade do Pastor João Cidade fazer os comentários da pergunta 1, letra C, e a pergunta 1, letra D. Pastor João, a paz do Senhor, meu amado. Pastor Gilson, então vamos, né, vamos seguindo, vamos ao comentário. A letra C agora, irmãos, fala para nós comentarmos a aplicação profética do Espírito Santo. Então, nós encontramos a figura do Espírito Santo no capítulo 2, no versículo 4. O Espírito Santo é comparado, irmãos, ao estandarte, que é conduzido por aquele que vai à frente. O Espírito Santo está sempre à frente, protegendo a igreja fiel, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo também está identificado, irmãos, no versículo 4, na figura profética do amor. O estandarte que se destaca é o amor, a figura do Espírito Santo. Ainda podemos falar sobre a sala do banquete, também chamada ali a sala do vinho, onde os convidados se embriagavam com aquele vinho fermentado. No entanto, hoje, irmãos, no momento que a igreja fiel vive o preparo para o arrebatamento, a igreja é levada a esse banquete, a um banquete espiritual na presença do Senhor Jesus, no qual ela se embriaga, mas ela se embriaga ali do Espírito Santo, cheia das revelações do Espírito Santo, da doutrina, das operações do Espírito Santo, fruto do amor que é derramado sobre ela, o Espírito Santo derramado sobre ela, louvado seja o Senhor. Então, o versículo 4 do capítulo 2, ele diz assim, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor, louvado seja o Senhor. E a letra D, agora o comentário, identificar a figura profética da igreja fiel. Então, a igreja fiel, irmãos, está identificada no versículo 2, e a figura ali que nós identificamos, desculpa, no versículo 2, isso, e a figura profética é o lírio. A igreja, ela se destaca no meio dos espinhos, do mundo. Então, a origem do lírio é nos charcos, mas ela não traz, o lírio não traz as características da lama. Em meio a este mundo tão cheio de espinhos, do pecado, da mentira, a igreja não se mistura. A igreja, isso porque a igreja, ela é santificada pelo Espírito Santo. A igreja vive neste mundo, mas não se mistura com o pecado desse mundo. Por isso, ela é qual lírio entre os espinhos. A igreja fiel está separada, santificada, e se destaca para o noivo, o Senhor Jesus, pois ele descerá um dia ao seu jardim para colher os lírios. O versículo 2, do capítulo 2, diz assim, Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas, louvado seja o Senhor. Pastor Gilson, Jorge, volta a palavra aos irmãos. Amém, pastor João Cidade. Que maravilha essa colocação sobre a sala do vinho, né? Sala do banquete. Realmente, o versículo cita as duas coisas, né? Nós fomos levados à sala do banquete, e o nosso estandarte, né? O estandarte em nós é o Espírito Santo. Que maravilha isso, né? Glória a Jesus. Aliás, vou pregar isso, hein? Vou pregar isso. Vai ser muito boa essa. Vamos agora, então, para o pastor Ricardo Azevedo. A pergunta número 2, agora, pastor Ricardo, ficou na sua responsabilidade. Então, por favor, faça o comentário, viu? A paz do senhor Jesus, companheiro. Muito bem, pastor Gilson. Vamos ao comentário, então, da segunda pergunta. Ele diz assim, Faça a correlação entre o que está escrito em Cantares, capítulo 2, verso 3, com o que está escrito em Salmo 91, verso 1. Os dois textos falam da segurança que podemos encontrar no Senhor, que é o nosso Deus onipotente. O descanso que a igreja encontra no Senhor não é apenas um dia específico, mas ele é o descanso para as nossas almas em todos os dias da nossa vida. Debaixo da sombra do onipotente, a igreja encontra descanso e alimento. E sabemos que, mesmo no meio das nossas lutas, podemos descansar à sombra do nosso Deus, o nosso Deus que é onipotente. O desejo da igreja fiel é estar abrigada e descansar à sombra do onipotente, porque ele habita no esconderijo do autismo. Cantares 2, 3, diz assim, Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. O Salmo 91, verso 1, que faz por relação com o Cantares, diz assim, Aquele que habita no esconderijo do autismo, a sombra do onipotente descansará. Maravilha, pastor. Interessante, companheiros. É a expressão, né? Desejo muito a sua sombra, né? O maior desejo que a igreja fiel tem é descansar e se alimentar no Senhor. Deus abençoe. Retorno ao Senhor, pastor Gilson. Amém. Que maravilha, pastor Ricardo. Até essa expressão foi muito bem colocada também na resposta dada pelo pastor João Cidade, né? Quando ele falou que a igreja primitiva, a igreja que passou para o Senhor através da morte física, né? Às vezes nas cruzes, nas fogueiras, nas arenas, mas uma igreja que ela descansou à sombra do onipotente. Ou seja, ela descansou à sombra do Senhor. Que era exatamente o descanso das lutas e dessa vida aqui para poder estar na eternidade descansando sempre com o Senhor à sombra do onipotente. Muito bem colocado. Essa comparação, né Jorge? Que interação maravilhosa do livro de Cantagem de Salomão com o assunto dos outros livros, né? Especialmente os salmos, né? É verdade. Inclusive, pastor, aproveitando aqui esse momento, mandar um abraço ao pastor Ricardo Azevedo. Ele diz assim, olha Jorge, as irmãs aqui dão audiência muito grande ao Lâmpada para os Meus Pés aqui na Europa, em Portugal, né? Na igreja de Odivelas e deixamos um abraço especial para cada irmã, um abraço fraternal a cada uma, as irmãs que estão sempre conectadas conosco. E o pastor Ricardo falou o seguinte, Jorge, elas param para poder ouvir e assistir o Lâmpada para os Meus Pés. Amém, que maravilha, né? Agora lá são quatro horas mais tarde, né? Isso. Muito bom. E as irmãs estão nos acompanhando aí. Um abraço às irmãs aí de Portugal e à igreja de Odivelas. Amém. Pastor Gil, vamos seguindo. Vamos seguindo, então. E agora nós vamos passar para o pastor Samira Basov, que está lá nos Estados Unidos. E o pastor Samira vai fazer o comentário da pergunta número três. Pastor Samira, é sua vez agora, meu amado, a paz do Senhor Jesus. Amém, Jorge. A pergunta número três diz o seguinte, faça a correlação entre o que está escrito em Cantares capítulo dois, verso seis, com Cantares capítulo oito, verso três. Nós podemos dizer que os dois versículos quase idênticos. Então, irmãos, nós podemos dizer que essa correlação é que os dois textos falam do desejo da igreja fiel, que sempre foi de ser abraçada, ser cuidada pelo Senhor Jesus. Ela anseia sempre estar junto com Ele, ter intimidade com Ele, ter esse cuidado. A mão esquerda fala do amor que vem do coração de Jesus. A mão direita, a destra, é do sustento e o cuidado do Senhor Jesus com a sua igreja amada. O corpo e a mente, sustentados pela mão do Senhor. Em Cantares dois, seis, nós vemos o desejo da igreja antes do seu arrebatamento, de ter a mente preservada e de ser abraçada, guardada pelo amado. Já em Cantares oito, três, agora na eternidade, o mesmo desejo é expresso pela igreja. O desejo continua. A igreja na eternidade, ela preserva o desejo de ser cuidada, amparada por seu Salvador. E isso, agora, eternamente. Agora, quando ela conheceu Ele, como Ele é, como está escrito. Ainda mais, ela quer ser cuidada, amparada, ter essa intimidade, estar perto do seu Salvador, o seu amado Senhor. Amém, irmãos? Amém, maravilha, pastor Samir, muito boa essa colocação, apenas um detalhe, né? Que, realmente, os versículos são praticamente os mesmos versículos, mas uma expressão é em um determinado momento e a outra expressão em outro momento, né? Um momento após o arrebatamento, a igreja expressa algo que agora é duradouro, é eterno. Mas, na verdade, é uma expressão que fala mais especificamente do nosso tempo agora, o tempo antes do arrebatamento, né? Que é o desejo da igreja. Na verdade, esse desejo, ele é agora. Na eternidade, nem mais podemos chamar, vamos dizer assim, de desejo da igreja, porque já está na eternidade com o Senhor, já está arrebatada na igreja. Então, isso expressa mais especificamente o desejo da igreja agora, ou seja, antes do arrebatamento. É até uma colocação que foi feita pelo pastor Gedeuti relacionado a essa parte. Talvez a palavra assim dizer, na eternidade, nós não possamos dizer assim com muita segurança, porque o desejo na eternidade é alguma coisa assim plena, mas esse desejo é agora. A igreja deseja o governo do Senhor, a mão esquerda sobre a sua cabeça, a mão direita sobre o corpo, né? Cabeça e corpo, é o corpo e a mente sendo sustentados pela mão do Senhor. Muito bom esse aspecto, apenas para fazer aqui uma observação, em razão de uma palavra de esclarecimento sobre isso que o pastor Gedeuti deu lá no Manaí, na Escola Bíblica. Amém, muito bem, nós vamos agora, Jorge, dar continuidade, né? É verdade, vamos dar continuidade. Você está nos assistindo, né? Na TV Manaí, no canal 126, no canal 85 também, da Sky Livre, pelas nossas multiplataformas. Você que está no YouTube, clique em curtir, faça a sua inscrição. Você que ainda não fez a sua inscrição, faça a inscrição. Confere se você fez a sua inscrição mesmo. Depois você vai clicar em curtir e já vai compartilhar o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Compartilhe para a sua família, para os irmãos da sua igreja, para o seu vizinho. Vamos trabalhar, vamos evangelizar. E você está assistindo aqui o Lâmpada para os Meus Pés. E agora nós vamos para aquele momento muito especial, até porque esse mês é o mês das crianças, intermediários e adolescentes, né? É o mês que nós estamos ali vendo Deus operando no meio dos seminários das nossas crianças. E nós vamos agora para a pergunta das crianças, que o pastor Gilson estará nos ajudando aqui, abordando sobre esse assunto. Lendo em Cantares, capítulo 2, dos versos de 1 a 4, faça a comparação com o que está escrito em Salmos 91, dos versos 1 a 4, e identifique as figuras do pai, do filho e do Espírito Santo, pastor Gilson. Muito bem, Jorge. Os meninos e as meninas, as crianças responderam muito bem a pergunta, né? Nós ficamos maravilhados. Vem citar aqui algumas respostas delas, porque, na verdade, esses dois textos, né? Eles falam, dentro dos versículos de 1 a 4 de ambos os textos, eles falam exatamente a respeito da figura do pai, mostrando ali a sombra, né? A sombra do Onipotente, debaixo da sua sombra, me assento, a figura do filho destacando o Senhor Jesus, né? Lá como a única árvore do bosque, né? Que é a macieira entre as árvores do bosque, e também a condição do Senhor Jesus, como aquele que nos livra, né? Do laço do passanheiro, lá no Salmo 91, que conexão, assim, tão bem feita, né? Profeticamente, esses dois textos, nos quatro versículos de um texto, e nos quatro versículos do outro texto. O Espírito Santo também, na figura do amor, a expressão lá no livro de Salmos, né? Capítulo 91, verso 4, né? Debaixo das suas asas, estará seguro, né? Ele cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Então, realmente, há uma ligação muito próxima, né? Aqui um do outro. E aqui, naturalmente, não foi pedido a identificação da igreja, mas somente do pai, do filho, e do Espírito Santo. Mas nós temos as respostas das crianças, que foram maravilhosas as respostas, porque uma da classe de crianças, né? Uma menina, uma irmãzinha, uma irmã, aliás, ela disse assim, Cantares, nós vemos ali o pai, que fala da sombra, do nosso descanso, o filho, que é a macieira, Jesus, o único salvador. Olha que interessante. O Espírito Santo é o amor, e a igreja é aquela que segue o amor, ou seja, segue o Espírito Santo. E o irmão, o jovem, o menino, ele disse assim, No salmo, o pai é o onipotente, o filho é o inocente, ele colocou, vê como é que criança vê, né? O inocente, né? E te livrará do laço do passarinheiro. E o interessante é que a criança, na hora que falou isso, até engasgou um pouquinho, porque era uma criança bem novinha, né? Mas custou, mas a palavra passarinheiro saiu. Foi muito interessante isso, né? E o Espírito Santo, quando fala da verdade, né? A verdade aqui, a sua verdade é escudo e broquel, muito bem colocado ali na expressão das crianças, né? Depois temos também outro grupo de crianças que expressou o seguinte, Jorge, ele disse assim, O descanso da igreja fiel é a sombra do onipotente, né? E a professora perguntou, Então, tudo bem, e a figura de quem? Aí todos responderam assim, O onipotente é a figura do pai, a sombra do onipotente, a figura do pai. Por fim, uma criança também colocando uma resposta, né? Ela disse assim, A figura do filho, que é Jesus, é a figura do nosso único Salvador. Outra disse assim, finalmente, né? Que a resposta é, O pai é o Altíssimo, né? O filho é aquele que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E o Espírito Santo é quem nos conduz, né? Quem nos leva para o banquete. Veja uma criança conseguir ver uma resposta assim, isso é realmente maravilhoso. Como o pastor de Douty comentou no final, né? As crianças estão tendo uma participação extraordinária na escola bíblica dominical. Glória a Deus, Jorge. É verdade, glória a Jesus. Muito bem, estamos chegando aqui quase no final, aqui do Lâmpada para os Meus Pés, mas agora vou perguntar ao pastor Gilson, né? Os queridos pastores, quarta-feira agora, dia 13 de março, nós teremos o culto de senhoras. Pastor Gilson, qual é a sugestão aí para as irmãs fazerem, estarem realizando aquele trabalho maravilhoso? Olha, nós temos duas perguntas aqui que são assim, digamos assim, para as irmãs, muito acessíveis em termos de compreensão e de discorrer sobre o assunto, que é a pergunta 1 e a pergunta 4, aquelas que identificam ali o pai, o filho e o Espírito Santo, a igreja, né? E juntamente com a pergunta 4, com a resposta das crianças, muito bem colocadas ali, com relação ao assunto. Então, são quatro versículos em Cantares e quatro versículos no Salmo 91. Portanto, as irmãs teriam, a nosso ver, né? Uma fartura muito grande e algo muito acessível de se discorrer a respeito. Glória a Deus. Bom, está aí a sugestão para você, minha irmã, que estava aguardando por esse momento aqui no Lâmpada para os Meus Pés, quarta-feira agora, culto de senhoras e as irmãs já vão orando e se preparando para esse momento maravilhoso. Bom, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés. Deixa eu me despedir aqui dos nossos queridos pastores, né? Começando aqui pelo pastor Gerson, obrigado pela sua participação aqui no Lâmpada para os Meus Pés. O nosso grande abraço, hein? Pai do Senhor, pastor. Amém, Jorge Pessoa. Deus abençoe você, pastor Gilson, pastor João Cidade, pastor Ricardo, pastor Samir e os nossos queridos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Que Deus nos abençoe nesta segunda-feira e também nesta semana que o senhor possa caminhar conosco em todos os dias. Que Deus abençoe a todos a paz do senhor. Amém. Muito bem. deixe-me despedir também do pastor João Cidade. Pastor João Cidade, diretamente aí de São Paulo. Se tiver alguma consideração final ainda, fica à vontade, hein, pastor? Um grande abraço. Jorge, louvado seja o senhor e o que poderemos sempre comentar aquilo que o pastor Gilson falou da riqueza da benção do ensino da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o senhor. Meu abraço a você, Jorge. Uma boa semana. Também aos nossos queridos irmãos, nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior, aos pastores da bancada, pastor Gilson, pastor Gerson, pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo. E Jorge, de uma maneira especial, eu queria mandar um abraço a uma irmã que está aniversariando hoje, a irmã Aparecida lá de Macaé, uma irmã que me acompanha desde que eu cheguei na igreja. Glória a Deus. Eu tinha lá meus 16 anos, ela me ajudou muito. Feliz aniversário, o senhor abençoe a irmã Aparecida e pela irmã Aparecida, eu já cumprimento todas as irmãs do Brasil e do exterior. Jorge, pastor Gilson, a paz do Senhor Jesus. Amém. Então deixa eu aqui fortalecer que esse abraço especial à dona Aparecida aí de Macaé, no Rio de Janeiro, acompanhou os primeiros passos aí da caminhada do pastor João Cidade. Que Deus abençoe. Nosso feliz aniversário também, em nome aqui da Rádio Manaim. Que Deus abençoe a senhora e as irmãs que estão aí nos acompanhando. Glória a Deus. Deixa eu me despedir agora do pastor Ricardo. Pastor Ricardo Azevedo em Portugal. Um abraço mais uma vez à igreja aí em Odevelas, onde temos uma grande audiência aí com as irmãs, com as senhoras, né? Pai de Senhor. A paz do Senhor a você, Jorge. A paz do Senhor aos queridos pastores da bancada, aos queridos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Que Deus nos abençoe toda esta semana. Amém. Pastor Saminho, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Obrigado por sua participação. Pai de Senhor. Vou me despedir também, Jorge. Um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, você que está nos acompanhando também no YouTube, faça o seguinte, faça a sua inscrição no nosso canal oficial, canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você, na sequência, vai clicar em curtir e já vai compartilhar esse link. Compartilhe esse conteúdo, nos ajude a evangelizar, a levá-la para a palavra de Deus, a doutrina. Isso é muito importante. Clique em curtir e compartilhe o nosso link. Faça a sua inscrição, hein? Faça a inscrição e confere aí. Amém? Pastor Gilson Souza, obrigado por sua participação aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Amém, Jorge. Obrigado pra você, essa oportunidade, que Deus abençoe. Posso dar uma grande bênção aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes que estão participando também da escola, da nossa escola bíblica e também de hoje do Lâmpada para os Meus Pés. A paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Muito bem, estamos encerrando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os Meus Pés.